Oi pessoal, bem-vindos ao oitavo episódio de Psicofarmacologia Distal e depois de termos falado sobre neurotransmissão de proteína G, hormônios e enzimas hoje falaremos dos cistantes, que são os canais iônicos na verdade já falamos bastante dos canais iônicos, mas hoje vamos especificar um pouquinho ainda mais falaremos de novo da neurotransmissão e também como os medicamentos psicotrópicos agem sobre eles peço humildemente que se inscreva nesse canal e dê um like nesse vídeo para nos ajudar normalmente os íons, que são elementos químicos carregados eletricamente, eles não passam adequadamente pela membrana celular, para isso existem os canais iônicos para ajudar nessa passagem e os canais mais importantes são de cálcio, sódio, potássio e de cloro há duas principais classes para a gente dividir, o primeiro deles é o canal iônico controlado por ligantes também chamados por inotrópico e o jeito que eu vou utilizar é receptor ligado a canal iônico que eu acho mais fácil o outro é o canal iônico sensível a voltagem ou controlado a voltagem e hoje nessa aula a gente vai falar especificamente do receptor ligado a canal iônico nesses casos a gente pode pensar que eles são grandes guardiões que ficam do lado do canal iônico quando o neurotransmissor ele se liga ao guardião o receptor ele é modificado abrindo assim o canal permitindo a entrada de íons de diversos tipos esses ligantes que a gente acabou falando antes podem ser hormônios, enzimas ou neurotransmissores obviamente diversos psicotrópicos vão agir nesses receptores e vão causar diversas consequências além da possível abertura ou fechamento do canal há também eventos distais como a gente já disse antes como ativação de fosso proteínas, mudanças de enzimas, alteração de higiene dentre outros que a gente já falou nos episódios passados comprovadamente 20% dos psicotrópicos que a gente tem no mercado atuam nesse receptor como eles vão fazer uma ativação imediata nessa região eles são ótimas medicações e muito utilizados como os hipnóticos e os benzodiazepínicos e isso é muito diferente das proteínas G que a gente já falou que pode demorar de semana até meses mas espera aí, uma hora eu falo que é canal, uma outra hora eu falo que é receptor o que que isso é? eles são os dois, por isso que eu gosto da expressão receptor ligado a canal iônico estruturalmente eles são grandes cadeias de aminoácidos dispostos paralelamente em formato de cano e divididos aí em subunidades nessas subunidades há diversos sítios de ligação para neurotransmissores e fármacos e eles podem ser utilizados tanto na parte externa quanto propriamente dentro do canal além disso elas não trabalham só com um neurotransmissor, cada um pode trabalhar separadamente e também aqueles moduladores alostéricos que a gente já falou no episódio passado que ele altera a sensibilidade de abertura ou fechamento desse canal há dois subtipos muito importantes que a gente tem que falar os pentaméricos e os tetraméricos o primeiro, o pentamérico, ele é formado por cinco subunidades obviamente e cada subunidade tem quatro regiões transmembrânicas que a gente já falou que é quando entra e sai quatro vezes na membrana como é a junção de cinco subunidades, dá para ter diversas formações possíveis no papel cada neurotransmissor ele se liga a só um receptor mas na verdade cada um tem diversas sensibilidades para se juntar a qualquer receptor então a gente pode ver que quatro regiões transmembrânicas lá em cima eles vão formar uma subunidade na imagem do meio quando a gente tem quatro, oito, doze, dezesseis, vinte regiões transmembrânicas a gente tem cinco subunidades e se juntar as cinco subunidades a gente vai formar no meio um canal iônico há quatro neurotransmissores que mais utilizam essa via o primeiro é da cetiocolina com receptor nicotínico depois tem o GABA utilizando receptor GABA-A tem a glicina que utiliza o receptor próprio dele e a serotonina que utiliza 5-HT3 tem diversas atuações, porém principalmente a cetiocolina e o GABA são agonistas e os dois últimos são antagonistas mas de medicamentos importantes a gente tem a variniclina que é o Xampix para o tabagismo a gente tem os benzodiazepines, conazepam, diazepam, oprazolam e os medicamentos Z, que principalmente é o Zolpidem temos a memantinas em casos de demência muito grave a fenciclidina e a ketamina, que é utilizado como anestésico e agora estão começando a utilizar como antidepressivo e por último temos a mirtazapina, que é um medicamento antidepressivo que causa muito sono o segundo subtipo é o tetramédico ele é formado por 3 regiões transmembrânicas e uma quarta alça reentrante assim como o outro que eu já citei, eles tem diversos sítios, tanto na borda quanto dentro do canal e o neurotransmissor que é mais utilizado é o glutamato, com os receptores AMPA e NMDA infelizmente desse eu não posso falar muito dos medicamentos, porque eles estão em fase de estudos ainda não lançaram nada no mercado e é isso pessoal, é uma aula um pouco mais rápida na próxima aula especificaremos algumas ações agonistas, antagonistas desse tipo de canais iônicos por ligantes 1300 13 É 14 15 A A